Tem que entender o seguinte, a gente faz televisão pra dois tipos de pessoa, o cara do Acre e a mãe do Romário, foi a frase que ele usou na época pra definir o estereótipo da pessoa do Brasil, do brasileiro, mas eu acredito que o governo não investe em educação, porque se esse país tivesse investimento em educação, 90% desses bostas não seriam eleitos. E ele discorda de você porque eu concordo pra caralho. Então, aqui é Cleitinho, e aqui vai mais um corte possível. Versão brasileira Cleitinho dos Carts. A comunicação evoluiu muito, e aí, eu lembro, eu sempre falo dessa história assim que, lá na Globo, quando os caras debungavam meus roteiros, o cara falava assim, ó, você tem que entender o seguinte, a gente faz televisão pra dois tipos de pessoa, o cara do Acre e a mãe do Romário. Foi a frase que ele usou na época pra definir o estereótipo da pessoa do Brasil, do brasileiro. A mãe do Romário? É. Não, eu entendi, eu entendi. Foi o que ele falou assim, a gente faz televisão pro cara do Acre e pra mãe do Romário. E aí, óbvio que tem que ser na cabeça dele, pra cumprir a função com esse estereótipo, tinha que ser o tipo de humor muito fácil, mastigado, de bordão e etc. Só que, de alguns anos pra cá, o cara do Acre e a mãe do Romário tem telefone, tem 3G, tem acesso à internet, e a internet abriu portas pra essas pessoas. E as pessoas hoje conseguem se informar, conseguem aprender. Então, talvez assim, e óbvio, com a esperança de que as políticas públicas do Brasil voltem a privilegiar a educação, espero que as pessoas mais humildes consigam, de alguma forma, ter acesso a um tipo de informação que faça com que elas... Olha só, por isso que é tão importante esse combate a fake news. Por isso que é tão importante que esse tipo de informação seja combatida as fake news mesmo, né? Não tô falando de pensamento... Contrário. Pensamento contrário é uma coisa, opinião é uma coisa, mas tô falando de fake news. Por isso que é muito importante você combater fake news. A gente ainda não é um problema na minha cabeça, um pouco. Porque eu concordo que fake news é ruim, tá ligado? Você não quer a tiazinha recebendo mentira no zap e acreditando que a vida dela é uma mentira. Sim. Por causa de gente inscrupulosa usando as mídias sociais de um jeito mais eficiente. Mas que combate tu tá propondo às fake news? Esse que tá rolando aí agora de banir os caras, essas paradas? Alguma coisa, sim. Eu não posso, olha só, eu não posso ratificar tudo, eu não posso dizer que tá tudo certo porque eu não sei de tudo. Eu não sei de tudo o que tá acontecendo ou de tudo o que tá sendo feito. Mas evidentemente eu sou a favor, sim, do combate às fake news e que eventualmente tire-se assim alguma coisa do ar. Sabe por quê? E vocês estão falando com um comediante, um humorista do Porta dos Fundos, cuja empresa sofreu um atleta terrorista. Então, assim, ninguém é mais a favor da liberdade de expressão que eu. Eu sou o cara da liberdade de expressão. Acho que todo mundo tem o direito de falar o que quiser, quando quiser, do contraditório e que, se for o caso, que responda judicialmente por isso e que a justiça seja feita de maneira clara, objetiva e justa. Ponto. Dito isso, a questão é a seguinte, hoje em dia a tal liberdade de opinião ou liberdade de expressão tá sendo confundida com crime, com apologia ao crime, com incentivo ao crime ou até mesmo com você brincar ou sabotar a saúde das pessoas. Uma coisa, eu até vi essa semana um jornalista aqui falando com vocês, que ele falou o seguinte, ah, veja bem, eu nunca suscitei que as pessoas não se vacinassem. Eu faço perguntas. Ah, sim. Eu faço perguntas. Uma coisa é você chegar e falar assim, é, a vacina funciona? Isso é uma pergunta. Você falar assim, já testaram essa vacina? Isso é uma pergunta. Quando você aparece num vídeo falando alguma coisa do tipo, assim, tá? Eu não tô dizendo que é ipsis literis desse jeito, mas algo como se fosse isso aqui. Ah, veja bem, a vacina funciona mesmo? Porque tem gente morrendo aí nos Estados Unidos, hein? Sei lá, sei lá, sei lá, vou botar essa vacina mesmo. Será que é bom? Quem testou? Quem tem interesse em vender essas vacinas? Será que tá vacinando? Isso aí não, vai vacinar? Vai botar seu filho pra vacinar? Isso, pode dar um problema, hein? Isso não é fazer uma pergunta. Isso é induzir a pessoa ao erro. Isso é induzir a pessoa ao erro. Isso é você dizer pra todos os seus milhares de seguidores, milhares de espectadores, que, olha, você tem certeza que você vai botar seu filho ou seu pai pra vacinar? Porque se ele morrer, a culpa vai ser sua. E quando você fala isso pra uma pessoa, contrariando a ciência, no meio de uma pandemia e vivendo em sociedade, isso deixa de ser liberdade de opinião ou estou só fazendo uma pergunta. Isso é outra coisa. Sabe qual que é o perigo disso? Qual? Eu entendo. Eu entendo o argumento. É tipo, porra, o cara obviamente tá falando merda pro ganho político dele e tá cagando se a merda que ele vai falar vai impactar negativamente das pessoas ou não. E muito provavelmente ele sabe que vai impactar negativamente. Não sei o que passa na cabeça dele. Talvez ele acredite no que ele fala. Mas o problema é, a partir do momento que você fala, ok, alguns discursos têm que ser cerceados, aí você entra no segundo problema. Como que a gente faz isso? Como que eu faço esse filtro no discurso da sociedade? E é aí que mora o maior perigo. É muito fácil. É porque quando você faz isso, você tem que dar ferramentas a alguém ser o mediador. Sim. E quem você confia? Você confia no Estado pra ser o mediador da verdade na comunicação entre os humanos? Eu não confio, cara. Não, você deve confiar em alguém. A questão, se você confia ou não, é uma outra questão. Se as pessoas que estão lá são capazes ou são competentes o suficiente pra isso, é uma outra questão. A questão é a seguinte, pra você avaliar se algo deve ser ou não cerceado, se essa liberdade deve ser cerceada ou não, você tem que pensar da seguinte maneira. Morre gente por causa disso? Qual é a diferença da liberdade de expressão? Por exemplo, um cara que fala assim, ah, eu acho que gay tem que apanhar na Avenida Paulista. E um cara que fala que, porra, eu amo refrigerante. Nossa, com açúcar, então amo pra caralho. Eu quero beber refrigerante, acho que todo mundo devia beber refrigerante. Tipo... É crime beber refrigerante? Mas vai causar morte se as pessoas beberem mais refrigerantes ao longo da vida? Vai, entendeu? A pergunta não é essa. A pergunta que eu te fiz é a seguinte, é crime beber refrigerante? É crime duvidar se a vacina funciona ou não? Não, você pode duvidar. E pode falar que duvida? Não, você pode falar que duvida. A questão não é que ele fala que duvida. Ele fala que duvida... Com intenção maligna. Não, não é muito... Ele faz isso com a intenção do que as pessoas sabotem a vacina. Entende o que eu tô falando? Olha só. Não, eu entendo o que você tá falando. Eu acho que é perigoso... Não sei se você entende. Eu acho que é perigoso você dar essa ferramenta na mão de um burocrata. É só isso. Entendeu? A partir do momento que tem alguém que tem o controle de escolher se você vai poder falar ou não, eu acho que fudeu. Eu acho que deu merda pra caralho. Mas olha só, o cara que fala... Ah, eu acho que beber refrigerante é uma delícia. Acho que as pessoas deveriam beber refrigerante. Não é crime beber refrigerante. A pessoa pode beber refrigerante, ele pode ficar até... Virar diabético. Se ele quiser encher o rabo dele de Coca-Cola, se ele quiser botar duas garrafas de, sei lá, no rabo e com mentos ainda pra ele virar um foguete e ir pra lua, azar o dele. Se as pessoas fizerem isso, não é crime. Agora, o cara que fala... Ah, eu... Durante uma pandemia que morreu só mais de 600 mil pessoas e fala assim, ó... O cara que incentiva que não se use máscara, que as pessoas não se vacinem. Tem gente morrendo, tem família perdendo pai, mãe, filho, avô, por causa disso. O cara que fala... Eu acho... Eu acho que... Porque tem gente que fala isso, tá? Tem gente que fala... Eu acho que o cara que é preto é... É uma subraça. O cara fala isso. E tem gente que morre por causa disso. O cara que fala... Gay pra mim é um pecado de Deus. O cara que é gay, ele tá... É... O cara que nasceu gay, ele tá pagando um pecado, ele sei lá o quê. Tem gente que apanha e morre por causa disso. Então, esse tipo de discurso tem sim de ser cerceado... Mas pela lei... Por quem quer? Por todos nós. Pela lei, por mim, por você. Eu não gosto dessa ideia só porque tem... Essa ideia pressupõe... Sabe por que você não gosta? Que os juízes vão ser justos. Sabe por que você não gosta? Porque você não tá nesse grupo. Porque você não é um cara que anda na rua e fala assim... Tá aí. Vou matar você. Por quê? Porque você existe. Pode ser. Mas eu não acho que seja por isso. Pode ser não. É claro que é. Tá bom. É claro que é. Imagina. Se você fosse preto, se você fosse trans, se você fosse gay, se você fosse... Se tivesse morrido alguém da sua casa, próximo a você, porque a pessoa acreditou em alguém da rádio XPTO que disse que vacina não era legal e a pessoa morreu, talvez até o seu luto demorasse a chegar. Mas por causa da vacina. Mas em todos os outros restos, em todas as outras situações, com certeza você pensaria assim. E aí, por isso, eu pensaria que vale a pena eu dar na mão de um burocrata o poder de cercear a liberdade de expressão dos cidadãos. Se esse burocrata estudou pra isso, é um cara preparado pra isso e tem competência pra isso, a gente precisa acreditar. Eu não tô dizendo... Olha só, monarca. Eu não tô dizendo que o que a gente tem hoje é o melhor dos mundos. E eu não tô, de novo, dizendo que essas pessoas são as melhores ou as mais adequadas pra fazer esse papel. Mas a gente precisa acreditar nas instituições. Eu prefiro acreditar num ministro do STF do que num paga-pau desse da Jovem Pan. Entendi. Eu prefiro. Eu prefiro não acreditar em um dos dois. Tudo bem, mas se eu tivesse escolhido um dos dois, eu escolhi o meu. Tá bom, tudo bem. Eu sou realmente... A minha única salva é essa. Essa sim é a nossa liberdade de expressão. Mas que a sociedade precisa rechaçar esse tipo de conversa aí, esse tipo de coisa, aí eu tô também 100% de acordo. Com certeza, porque é uma questão de humanidade. Sim. Mas você confia num político pra ter a ferramenta de te banir? Ou no YouTube? Eu tenho um pouco de medo. A gente, óbvio que, assim, você tem a sua... Você tem o seu motivo, eu entendo que você tem o seu motivo pra duvidar do poder. Eu entendo isso. Por quê? É a história da pena de morte no Brasil, né? Falar, porra, eu quero a pena de morte no Brasil, eu quero a pena de morte no Brasil. Não, cara, você não quer a pena de morte no Brasil, porque eventualmente vão matar... Quantos inocentes não vão morrer por causa disso? Eventualmente, se você dá o poder pra um cara dizer, ah, isso aqui é discurso de ódio, eu quero que isso aqui saia do ar, claro que vai ter um desembargador merda... E isso é um problema. Acabei de falar pra vocês aqui de quantos juízes já tentaram tirar conteúdo do porto dos fundos do ar. Por quê? Porque ele julgava. Só que a gente, a gente conseguiu manter, porque quando chegou nas esferas mais altas do poder, os caras têm uma responsabilidade ali de falar assim, pô, isso aqui não é. Isso aqui não é discurso de ódio. E quando não tiver, e eles tiveram... E quando um outro louco igual o Bolsonaro for o cara que tiver no controle dessa ferramenta? Então, por isso que a gente tem que lutar pra não ter esses loucos no controle das ferramentas. Ou total, lutar pra que não existam ferramentas que possam controlar o que a gente fala, não tão facilmente, pelo menos. Eu acho que a gente tinha que realmente se preocupar com isso. Porque aquela coisa lá, com a tecnologia revolucionando a comunicação, a gente deu voz pra muitas pessoas, né? E isso destabilizou muitas balanças de poder que você tinha na mídia e na política também. E esses pessoais, eles estão assustados com essa nova liberdade alcançada pela sociedade. E eu enxergo eles tentando formas pra impedir que a gente tenha essa pluralidade que a gente tem. E é claro que eles não vão tentar impedir falando, ó, eu quero tirar tua voz. Normalmente ele vai fazer justamente isso, ó, esse cara é mau, vamos tirar a voz dele. E aí ele cria a ferramenta. E aí depois ele começa a usar, compensa a ferramenta e usar pra nós mesmos. Então, por isso que eu acho o seguinte, a gente precisa separar o joio do trigo. Uma coisa é você falar assim, ah, eu quero que censure tudo o tempo todo. Não, não é óbvio. É óbvio que não é isso que eu quero. O que eu quero é que haja, sim, algum tipo de controle sobre o discurso de ódio ou sobre a desinformação que leva a crimes, que leva a mortes. Ponto. Eu não quero que tirem o, sei lá, o fulano do canal XPTO do ar porque eu não gostei dele ou porque ele falou mal de mim. Ou porque ele me criticou. São duas coisas completamente diferentes. Por isso que eu digo que a solução pra isso é uma só. É a educação. É. Porque se você tem um povo educado, você tem um povo educado que consegue fazer pressão popular pra o poder agir de maneira diferente. Ou você tem um povo educado pra eleger. Mas eu vou falar, mas isso aqui é burrice, porra. Se o cara tiver, exatamente, mas a gente não tem, a gente não tem. A gente tem gente morrendo hoje porque acredita numa montagem que o cara mandou no grupo do Zap da tia dele. Ou que dá desinformação. E aí tem gente agredida na rua porque leu um negócio, sabe? Então assim, e a gente tá chegando numa era que é bem perigosa, que é a era do deep fake, é, imagina. O cara amanhã vai assistir a um vídeo que não foi dele, falando alguma coisa. E esse cara pode, imagina se na campanha agora de 2022, cria um vídeo que o candidato tal é pedófilo. Você imagina. O cara nesse ponto vai dar um tiro na cara, né? Sim, sim, sim. Não, com certeza é uma discussão. É, então. Não, mas isso daí também, isso já é crime. Fazer algo nesse sentido. Sim, mas é isso, exatamente. Esse tipo de crime tem que ser coibido. Ah, isso aí com certeza. Mas pra muita gente isso é liberdade de expressão. Não, liberdade de expressão não é você ir numa sala lotada de cinema e gritar fogo. Isso é crime. Tipo, se você for numa sala lotada de cinema e gritar fogo, sentar fogo, isso é crime. Porque pode causar pisoteamento, pode causar que as pessoas... Mas, Monarque, é a mesma coisa. Eu sei, só que... É a mesma coisa. A diferença é que em vez de estar numa sala de cinema, você tá na internet. Só que a internet não é uma sala fechada de cinema, entendeu? Tem que ter uma... Não é tão a mesma coisa. A internet não é território livre. A sala de cinema é bem maior. Porque se você fala fogo dentro da sala de cinema e as pessoas morrem pisoteadas, quando você grita, entre aspas, esse fogo na internet, no grupo de WhatsApp da tua tia, as pessoas são pisoteadas não é dentro da sala de cinema, são na rua, na porta de casa. É que a ligação intrafalha e o acontecimento é muito separada. Não, a gente concorda que cometer crimes é algo que não pode ser tolerado. Isso daí eu concordo contigo. Espalhar uma fake news é um crime. Cara... Aí eu não sei. Olha como não. Claro que é. Mentir é crime. E se eu for burro? Olha só. De novo, vocês já estão respondendo por vocês mesmos aqui. Mentir é... Você não tá falando de mentir do tipo... O que é isso aí que você tá comendo? Você fala uma pizza. Tá preso. Fake news. Não é isso, monarque. Pelo amor de Deus. Eu sei que não é isso. De fato. É. Fake news, hein? Ó. Falou que é um hambúrguer de frango de 99 centavos. Pra demorar que agora. Sei lá o quê. Mas não. A pizza tá preso porque não é isso que eu tô falando. Agora, se você cria uma... Se você cria com uma galera num escritório, a sua quadrilha, uma fake news baseada em alguma coisa pra ganhar algum tipo de benefício... Isso é crime. Isso é crime. Tá. Isso é crime. Então, não é... Você não pode pegar fake news e transformar isso em mentira. Porque senão a gente volta pro período bíblico das tábuas lá. Olha só. Mentir, pecado, preso, morte. Não é isso. Não é mentir. É criar uma fake news que visa depreciar alguém, alguma coisa. Bom, então tá começando a ficar... É bem diferente. Assim como você falou. E burrice? Gente, burrice não é crime. Né? Pelo contrário. Burrice tem sido premiada. A gente tem um presidente Bolsonaro. Né? Né? Sim, com certeza. A minha discussão não é nítida. Ou seja, então vocês meio que concordam e não... Não, eu concordo. O meu ponto é só... Eu não confio no Estado pra ter essa ferramenta só. Eu tenho certeza que se você... Tudo bem. Mas eu tenho certeza que você, entendendo o... A dinâmica e o panorama todo, você vai ver que... Sim, mas a gente já tem leis. Ao meu ver, a gente já tem leis que protegem esses, tipo... Você já não pode gritar fogo no... Já tem leis que... Não sei se a gente precisa criar novas leis. E quando os caras ficam criando novas leis, o meu medo é... Eles estão falando que eles querem pelo motivo que você tá falando agora. Mas o meu medo é que não é realmente esse motivo, entendeu? Então, a gente tem que coibir que esse tipo de lei não seja usada pra fins e escudos. Assim como todas as leis. Total, total. Vamos ficar de olho. Isso que eu tô falando. Fica de olho nesses caras que querem regular fake news. Que eu sei que é um problema, mas eles também são um problema. Você não pode deixar que alguém diga que algo que você faz genuinamente seja fake news sem ser. Ponto. Mas quando é, de fato precisa ser condenado. É isso. Simples assim. Simples assim.